Bom, o primeiro vídeo de hoje é de um senhor que toca guitarra nas ruas de Brighton. Ah, pois é. Isto não é bem uma guitarra, mas não sabemos o que é. Não é uma guitarra, mas vocês depois vão-nos dizer. Sim, vão dizer como é que se chama. O Vasco, por exemplo, vai-nos dizer o que é. Só sei que este senhor dá-lhe nas horas do... Mete o vídeo. O Vasco É só air guitarra hoje. Este senhor dá-lhe com muita força. Isto é blues à série. Este gajo é o Angus Young da Lida Street. Claramente. Daquela rua. É tipo... As cenas. Olha, o próximo vídeo foi trazido por ti. Conta-nos lá a história deste vídeo. Pois é, pá. Sabem como é que é? Sou um gajo de metal. Como é que é? Portman de metal. É pá. E vocês já viram o Wolf of Wall Street? Eu já vi. Grande filme. Grande filme. Não deu Oscar ao DiCaprio. Foi pena. Mas é um bom filme na mesma. Por isso, vamos ver uma cena... Mas uma coisa assim mesmo espetacular. Que é... Meshuga. Uma banda de metal. Tipo... Chamada Meshuga. Chamada Meshuga. Exatamente. Só para ter certeza. Eu não sei se estou a dizer corretamente. Mas é fixe na mesma. E há boete de cenas. E tipo... Com o filme... E acontecem cenas entre o Meshuga e o filme. E acontecem cenas, ritmo de cenas e... Ok. Bora para isso. São estes os barulhos que tu ouves. É isto? É esta coisa que tu pões em casa para ouvir? É para lá. Ok. Nunca vão à casa do Kenny. Porque é mesmo muito grave. Olha, uma moda que eu gosto muito. É a moda das senhoras que praticam o desporto. Eu também gosto. É uma moda que me aquece o coração. Aquece. E que me enriquece em termos de sabedoria. Eu também. Vamos ver um bocadinho disso. Este é o melhor. Este é o melhor. Homens, abracem-se e vejam isto. Porque é mesmo profundo. É verdade. Um bocadinho disso. Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Bom, o próximo vídeo foi trazido pelo Kenny também. Ah, estás aqui. Conta lá então a história do próximo vídeo. O próximo vídeo é uma pessoa que tens medo de coisas estranhas. Eu tenho medo de coisas muito normais, tipo aranhas. É? Sim. Isso é estranho. É maricado. Mas há algo ainda mais maricado. Que é este gajo aqui. Tem medo de quê? Pescos. Fruta mesmo. Pescos. 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 Eu não sei. Você pode ficar lá. Pescos. Pescos. Ah, fruta. Mas viste aqueles miofrar ali dos Pescos. É maquiavélico. Maquiavélico também. É o chamado medo, penso como mesmo. Também foram muito cruéis. Mesmo. Foram muito cruéis. Onde é que nós íamos? Próximo vídeo. É um vídeo do grande bondage. Sabes. Continuado há que falar. Sabes como é que é. E o que é que ele foi fazer? Eu acho que nós não precisamos explicar muito. Nós não precisamos. Ele abordou um polícia e interagiu com ele. Mano simpática. Por que ele faz isto? Veja isto. Não consegue. Eu faço coleção de polícias e era para lhe perguntar se não podia filmar um bocadinho. Só com... Uma vez que o senhor não tem bigode. E eu lhe pedi só que pusesse este bigode aqui e filmá-lo. Que é a ideia de... Não vou pôr o bigode agora. Eu continuo o bigode. Ninguém procurava para estas coisas. Se não fica nada bem, tá. Um, dois... Espera aí só um bocadinho. Agora. Vá. Ei, como é que é isso? Ei, seus ladrões. Fujam daqui. Ei, ladrões. Ei, ladrões. Eu sou a autoridade e represento a polícia. Represento a polícia. Fujam daqui para fora que eu sou a autoridade. Fujam daqui para fora que eu sou a autoridade. Ei, seus ladrões, fujam daqui. Eu é que mando. Isto é a verdadeira imagem de um polícia. Fujam daqui que eu sou a verdadeira autoridade. Sou polícia. Sou polícia. Fujam daqui, fujam daqui. Fujam daqui, fujam daqui. Ok, seu guarda. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado. Oi. E aí